Para que nossos dons, habilidades e superpoderes, junto com nossa lembrança cósmica completa, fiquem totalmente online agora, que é o que desperta e inflama totalmente nosso novo Éden e Paraíso. Limpamos totalmente a lousa kármica de toda bagagem ancestral, para começarmos tudo de novo com uma tela em branco, projetando todos os novos mundos livres, porque nos libertamos totalmente da falsa matrix do medo, de todas as inseguranças, dúvidas, ansiedades, medos e limitações de nossa própria mente. Confirmação poderosa do gráfico de ressonância de Schumann de hoje da fusão e fusão de todas as realidades barra linha do tempo, mundos, universos, dimensões, reinos, à medida que nossos projetos divinos se curam, colidem e se fundem totalmente, para desmoronar o antigo, para que o novo nasça completamente. Nosso já acendido eu avatar diamante está ficando totalmente online e vivo, pois nos alinhamos com nosso verdadeiro eterno eu autêntico, uno com a fonte e toda a criação, quando ninguém e nada de nossas criações se sente mais separado. Estamos navegando através de poderosas aberturas do coração, à medida que os princípios humanos, energias do divino masculino e feminino, completam sua fusão e renascimento como um, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e agora também totalmente fisicamente novamente, pois eles fundem os universos de matéria e antimatéria. Uma profunda paz, equilíbrio e harmonia estão superando tudo, enquanto uniões divinas dentro e sem quanto um, completam totalmente nosso reset coletivo, renascimento, despertar, divulgação, liberdade, liberação e supernova do evento um, coração-mente. Tudo parte de nossos corações se abrindo totalmente e nós retornando ao supermagnetismo da mãe como parte do campo magnético e mudança de polo e inversão, tanto dentro quanto fora. Eu sou sem tempo, pois todos os ciclos chegam ao seu final natural e o tempo deixa de existir, a medida que nos libertamos totalmente de tudo que é falso inorgânico e artificial, especialmente nosso falso ego, totalmente dissolvido agora neste oceano de puro e verdadeiro amor divino e unidade, voltamos totalmente para casa, de volta para o único eu verdadeiro e com ele também, o amado, do qual nos lembramos, repousa dentro de todos. Tudo está e está verdadeiramente interligado. A Lei 1 foi totalmente retornada e, com ela, o céu desce sobre a terra, agora. Amor Eterno Ramona Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno